O que é que está limpa? Vamos para a neta. Vamos lá. Tá Chico? Vamos lá por alguma coisa a trabalhar. Tá, o que é? É tudo bem. Eu acho que a gente não tem um... O que é? A gente não tem um... O que é que é? Nossa! 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 Que coisa? Nossa! 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 No, no, no! Nossa! O que é isso? 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 O que é isso?